Gente, vejam a coragem dessa menininha que não se importou com o tamanho do big. Ainda sobre o passeio em Caraíba. Fomos parados por essa mulher e sua família para tirar fotos. Fotos e mais fotos, tá ficando difícil andar com eles. Mas somos grato a todos pelo carinho e amor. Isso não tem preço, obrigado mesmo de coração. Bic e a paçoca em meio às crianças. Veja que coragem dessa menininha que veio e passou a mão na cabeça do big. O big fica. Ópa aí, corajosa.